olá pessoal aqui estamos novamente gravando mais um vídeo pra vocês nós estamos a caminho da baixa fria da baixa fria nós vamos dar uma esticada até a lagoa dos santos finalmente eu vou ter a oportunidade de retornar a lagoa dos santos só que dessa vez eu estou aqui com meu amigo meu amigo lindomar bom dia bom dia como está você rapaz pra mim é um prazer né conhecer pessoalmente o zé neto que faz umas filmagens legais eu gosto muito das suas filmagens é uma coisa que relembra né o passado as pessoas que a gente conheceu que não está mais no meio da gente né e pra mim é um prazer estar conhecendo você pessoalmente e participar né de um vídeo é você gravando pessoalmente isso me deixa muito feliz muito obrigado meu amigo é um prazer o prazer é todo meu foi muito legal conhecer você e sobretudo porque você tá nos dando essa carona até lá no lagoa dos santos você nem imagina a alegria que você está nos proporcionando ajudando a gente fazer da continuidade esse trabalho que tanta gente gosta e principalmente eu gosto eu faço com muito carinho isso aqui tenho certeza que amanhã no futuro essas imagens vão servir para manter a memória da cidade manter a memória viva né dos nossos antepassados e essas imagens nos lugares lindos para onde a gente vai tudo verde tudo florido olha nessa época do ano é maravilhoso muito obrigado lindomar por nada o zé neto é um prazer que nem eu já lhe falei eu sou sou seu fã que eu gostei muito do seu trabalho acompanho todas as suas filmagens e eu creio que a gente vai acompanhar mais que você é um cara bacana e vai fazer umas belas filmagens beleza vamos em frente vamos em frente aqui já é baixa fria aqui é o oitiz do jorge oitiz do jorge por isso que é bom andar com alguém que conhece que morava nessa casa que era o jonanoia trabalhou no sindicato um tempo né ele é vivo não já morreu já faleceu num dos vídeos que eu fiz com fotografias ele aparece lá junto com o zé maria de melo no tempo que eles trabalhavam no sindicato e olha jurema jurema ou sabia florada que sabia eu às vezes ainda confundo a jurema com a sabia é a casa do alcides passamos por ela agora e é uma fábrica de extrair o olho da da mamona aqui em 2011 eu vim aqui com rio mar do elvécio e aqui já dá para a gente ver um pouco dos anoês aquelas serras lá aqueles escarpados e aqui nós estamos chegando na baixa fria a esquerda a gente entra para ir para a barragem não é e aqui e a direita onde a gente sobe para ir lá para os anoês que estão atrás dessa mata aqui ó e agora vocês vão nos seguir que a gente vai continuar para chegar na lagoa dos santos eu não vou filmar a estrada toda né mas sempre eu vou gravar uns pedacinhos lindomar quem morava aqui ou ainda mora aqui aqui é o que eu vou levar o filho do zé milton filho dele é filho do zé milton e aqui é a casa da casa dele do zé milton casa do zé milton aqui à esquerda é isso e já faleceu né faleceu sem medo essa casa aqui é do ivan filho do zé milton certo então galera nós estamos aqui passando pela baixa fria mais na frente nós vamos encontrar uma casa que foi onde morou a maria martins você lembra dela lembra ela tá viva lá em brasília não é e foi o marido dela que morreu queimado nas baixas não foi não né foi zé bernaldino zé bernaldino que morreu queimado queimado nas baixas eu me lembro daquela época eu morava aqui ainda agora se eu era criança não se faz muito tempo né faz e essa casa onde ali é de casa aqui a dona dela o nome dela é aldenora ela mora em brasília eu acho que legal você sabe quem mora aqui na frente aqui era o chico martins já falecido chico martins isso aí aqui mora hoje a esposa dele a dona del suíte aqui é o joão joãozinho filho do seu chico o joão carcará como é conhecido fez esse clube aí ele morava no rio aí e ali é uma casa de farinha é isso olha que legal que relíquia e olha a descidão né que gente e ali é engenho é casa de farinha casa de farinha também até um engenho antigamente aqui ó ali a esquerda e aqui nós estamos passando pela casa de farinha nós vamos passar bem pelo riacho do rio acaraú lembra que no vídeo da que eu filmei aqui em 2011 a gente passava no riacho olha o que sobrou daquele coqueiro galera um deles está em pé mas está morto e seco mas vale o registro né é um bezerrinho amarrado ali dona maria martins ali a casa dela e nós passamos já pelo rio acaraú não já tá seco né tá assim a essa aqui é da maria martins olha que legal eu eu pensava que era lá na frente e aí o zé martins e essa casa aqui então que eu achava que era da maria martins e sabe de quem era naquele tempo essa casa aí moro muitas pessoas sabe hoje quem mora e aí e aí o zé joaquim zé joaquim zé joaquim zé joaquim certo e aí e aí e aí essa casa aqui ó se ela é do final do bernaldino que morreu queimado era aqui a casa Hoje quem mora é o Cacau Filho da dona Idalina Já falecida Aqui povo Mesmo lugar que nós passamos em 2011 Estou tendo aqui agora O privilégio e a sorte De estar passando novamente Registrando essas imagens Curtam aí o panorama A paisagem Deixa eu colocar a imagem Atrás de onde nós viemos Olha só Aqui se chover Fica igual sabão hein Lindomar Fica muito liso Lindomar Dá pra gente parar um pouquinho aqui? E aqui pessoal Nós estamos agora com o nosso amigo Lindomar Gravando essas paisagens belíssimas Lá na frente são os Anuês Lá Os Anuês Também aquela banda lá Não é? Isso E pra cá Lindomar O que nós vemos aqui? Diga aí pra nós Aqui é a Baixa Fria A Baixa Fria E mora a família da dona Idalina Já falecida Já falecida Isso Todas essas casais são filhos Lá pra cima também Tem uns filhos Netos Baixa Fria gente Olha que paisagem deslumbrante Cara Era isso que eu queria ter feito Em 2011 E não fiz Porque a gente veio com pressa Pra cá é São Gonçalo Aqui assim? Isso E onde é o Coronel? É pra cá O Coronel fica nessa direção né? Isso Muito bem E tem um xaxel cantando lá embaixo É xaxel? É Ó Ó Fechou galera Com chave de ouro Vamos continuar agora Indo para Lagoa dos Santos Vamos Pessoal Essa estrada Dá acesso a um local Um lugar chamado Baixa da Égua Muitas pessoas não conhecem Acham que é uma palavra Tipo ignorante Mas não é É O nome dessa localidadezinha Aqui é Baixa da Égua Aí gente A Baixa da Égua existe Viu? Pois tá aí A Baixa da Égua Sejam bem vindos Com um pouco de sorte A gente grava o canto Desse capotinho né O famoso Tico Tico Mas as paisagens são belíssimas cara Tem Tico Tico cantando Tem Sabiá cantando Ao longe Coisa linda viu Bora pra Lagoa dos Santos Olha as paisagens aí galera Onde tá chovendo lá O nome do lugar lá é Balança As balanças Fica depois do coronel É coronel top E balança Isso aqui dá o açude Muito bem Muito bonito de se ver Viu rapaz A natureza bem preservada aqui Não é? É Essa casa aqui Chico Ambrose Essa da direita né? Ela tá no meu vídeo Você lembra? Tá Olha que casa linda Ele já faleceu Aqui é a Lagoa dos Santos Muito bem Tico 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 Lagoa dos Santos Estamos chegando galera Lagoa dos Santos Lagoa dos Santos O lindo amar já morou aqui Então ele conhece tudo Conhece muitas pessoas Aqui onde tem essa cisterna Era uma casa Eu cheguei a morar nela É Muito bem Que é o campo aqui Onde a gente joga boats Olha o campo aí E aquela árvore tão bonita ali É o que? Molungu? Molungu Molungu, olha que bonito que tá Molungu, antibalgo no meio Outro Molungu E aqui, essa casa Se não me engano, eu filmei também É de Zezinha Ambrose Essa casa aqui é meu sogro Olha que coisa linda, gente Que casa linda Nós já falamos isso da outra vez Mas continua cada vez mais Sua sogra? Minha sogra É uma cunhada minha Ó, esse muro aqui não tinha quando eu vim Não tinha não Uma parte do vídeo que passa o senhor Joaquim Chaves É aqui Joaquim Chaves, é? Você filmando ele Ele já faleceu A cara, essa casa aqui também Ela não tinha Tinha uma mais antiga Do senhor Camão do Chaves O rapaz aí derribou ela E construiu essa aí Certo Tem problema de gravar essas pessoas aqui ou não? Não, tem não Porque todos são parentes meus aqui Todos meus primos aqui Tomando uma geladinha ali E aí? E aí, da raciça? Imagina quando começaram a construir aqui As primeiríssimas casas, hein Lindomar? Como era? Só o matão, não era? É, era o mato A serra, né? As montanhas aqui Você gostava muito de morar aqui, não gostava? Ah sim, ele gosta ainda Ainda gosta? Que saudade Eu morava aqui nessa casa Aqui? Ah, atrás, ó Atrás ali Lá? Isso Aí é da minha mãe, é Aqui tudo é parente meu Aqui Você vê e na filma Você filma até aqui Aí voltou Foi, né? Foi Ah Eu vi que tinha um local Que tinha uma pedra muito alta E tinha uma pessoa lá em cima Isso, é lá no outro lado não Ah Muito bem Eu não gravei muito Porque eu já nem sabia se eu estava indo ou voltando A gente demorou muito pouco Aqui é a casa da irmã dele Certo Hoje Aquele senhor ali é um dos mais velhos aqui, ó Como é o nome dele? Zé Ambrosi Zé Ambrosi Ele fala tudo, hein? Conhecido como Zé Zé da Mariquinha Certo Ele fala Plantaçãozinha de Palmas Bonita aqui, ó Aqui é a minha tia Ele mora aqui A tia Ozeia Esposa do Zé Ambrosi Isso aí Aqui é a casa da minha mãe É aqui? Olha que legal Aqui é a casa do meu tio Nós vamos parar aqui, né? Vamos dar uma paradinha aqui Beleza Vamos descer, galera Vamos descer O Zé Ambrosi Amém.